Aliás, por falar em chuva de granizo, tivemos ontem pedrinhas de gelo caindo do céu, né? Exatamente. Granizo em Boninal, na região da Chapada Diamantina. O morador de lá, Rafael Soares, mandou esse vídeo aqui pra gente. Olha isso. Primeiro teve uma ventania, Ricardo, que chegou aí a 50, 60 km por hora. Acabou com o carro, né? Capaz de derrubar a árvore e acabar com esse carro aí. Logo depois veio a chuva forte e choveu granizo. Por que chove granizo? Porque as nuvens no verão, elas têm uma altura muito alta, elas crescem na vertical. E lá nas camadas mais altas da atmosfera, a temperatura chega a 0 grau, menos 1, então congela a água e aí chove, então, pedrinhas de gelo. Hoje em Boninal pode voltar a chover, mas granizo não. O granizo pode chegar, então, na região oeste da Bahia. Agora a chance de chuva é alta por lá. Ontem choveu na zona rural também, o rio estava seco, aí o pessoal comemorou também essa chuva por lá.